Então, gurizada, o objetivo desse vídeo aqui é pra você que não é inscrito no canal, mas vai se inscrever assistindo esse vídeo aqui porque eu vou falar um pouco aqui sobre o canal e vou falar um pouco de mim, a gente vai se habituar aqui é a oportunidade que eu peço pra você de conhecer aqui a casa do Ali aí eu fiquei pensando assim, o que assunto eu poderia abordar aqui pra que a gente pudesse trocar essa ideia aí pra estreitar esses laços aí de criador de conteúdo e inscrito no canal eu fiquei pensando aqui, cara, o meu canal é de games né cara, e tipo assim, todos nós nos consideramos gamers né cara, ou não né cara apenas gostamos muito dessa parada aqui, é jogar videogame eu fiquei pensando aqui, vamos falar sobre videogame então lá do início, lá quando você conheceu o primeiro videogame quando você começou a jogar videogame, qual foi o primeiro videogame que você viu, não necessariamente o primeiro videogame que você teve cara porque assim ó, eu vou falar por mim então, como é que funcionou comigo essa parada de videogame até que me fez criar o canal por último né depois de tudo que eu passei na minha vida de videogame, eu acabei criando o canal aqui pra expressar meus sentimentos com esse universo que é o videogame cara, que é muito, muito, muito gratificante pra mim, eu adoro jogar videogame, mas vamos lá cara, a primeira coisa que eu tenho em mente foi que eu joguei cara, um jogo onde era o lobo mau e os três porquinhos cara era no Atari velho, e tipo assim ó, pelas minhas lembranças cara, isso faz muito, muito tempo mesmo porque tipo assim ó, a tela era toda azul, não era toda essa cor que tem hoje em dia, a tela era toda azul e tipo assim ó, o lobo ficava embaixo, e tinha uma linha, e ele tinha que tipo, pegar o focinho dele, era muito estranho e ele tinha que ficar tipo assim ó, sabe, quebrando os sujolinhos, pra quando o porquinho passasse, caísse nesse buraquinho e ele sei lá, pudesse jantar o porquinho, é bem louco a história, mas o jogo é assim foi o primeiro, meu primeiro contato com o videogame de fato, foi esse dia galera, peraí, outra coisa, vou lá pegar um café pra mim, que eu gosto muito de café, a gente continua o assunto voltei Igorizada, já vou mostrar pra vocês aqui a minha xícara, cara, antes da gente continuar aquele assuntinho aqui se liguem essa é a melhor saga do Dragon Ball, é a saga onde eles enfrentam o Frieza, cara, ó simplesmente foda enfim, vamos lá sobre aquele joguinho que eu tava falando pra vocês do Atari, que eu nem sei se era esse porquinho eu sei que o jogo era assim, cara, o jogo era muito louco e de fato esse foi o meu primeiro contato aí com o mundo dos games naquele momento ali, eu falei, cara, que bagulho, bala que tipo, era um negócio que tipo, eu era muito criança, mas você conhece o controle do Atari quem não conhece, joga no Google aí é, é, ele é uma caixinha assim, e tipo o joystick parece um manete de avião, cara, sabe, de helicóptero, eu acho que tipo, só um assim, e tem um botãozinho que você joga assim, ó bagulho assim, ó muito legal, e vendo aquilo, eu já falei, cara, eu quero ter um videogame em casa e tipo, beleza, mas isso é mais pra frente, ainda não cheguei lá ainda não cheguei lá na casa dos meus primos, cara, sempre teve videogame, cara eu lembro que eu não tinha, mas eles tinham videogame e eles tinham o Mega Drive da Sega, cara, que era tipo assim, ó o grande adversário da Nintendo na época cara, quem tinha Nintendo, velho era as pessoas que tinham dinheiro, velho que tinham grana pra ter o Nintendo e o Mega Drive era tipo uma segunda opção ali mas era um videogame muito foda existiam vários clássicos nele e a gente jogava, cara, nesse Mega Drive do meu primo cara, era o Sonic, cara cada jogo que eu falar aí eu vou deixar passando aqui embaixo Sonic, velho, meu enfrentar o robô de Nick, cara era uma das paradas mais legais a gente fazia direto aquilo ali, cara como tinha uma fitinha só, a gente virava e revirava aquilo ali era uma coisa assim, ó espetacular, velho espetacular mesmo aí foi tipo assim, o meu segundo contato com o videogame eu tive vários contatos, cara vários contatos com o videogame primeiro, segundo, terceiro e quarto grau até que eu tive meu primeiro videogame eu vou chegar lá, mas vamos lá o vlog vai ser meio longo beleza e alheio a isso tinha as locadoras de videogame naquela época tinha muito isso pra quem não sabe, eu tenho 29 anos então tipo, eu fiquei todas as fases aí, cara então tipo assim não tem como você não ser um apaixonado por games cara, é complicado, velho é complicado mesmo a parada, ela te arrebata, cara você fica tipo assim, apaixonado então, vamos lá nós jogamos o SEGA, né o Mega Drive, na casa dele e eu nunca tinha visto o Nintendo naquela época lá eu fui ver na locadora, cara onde eu joguei Mortal Kombat falei caralho, velho eu achava que o Mega Drive era foda quando eu vi o Super Nintendo, cara velho aquele botãozinho rosa, cara roxo sei lá, cara acho que indiretamente eu escolhi a cor do canal por causa disso, cara sabe, é muito louco isso, velho porque pra quem não sabe também, já que é um vlog de conhecimento aqui no canal o meu canal, ele é as cores do meu canal são preto e roxo enfim era era um gosto diferente, cara de você ir na locadora pagar e jogar Mortal Kombat eu não sei explicar, cara hoje eu tenho meu videogame em casa beleza tive vários videogames, mas não dá pra explicar o que que era isso, cara o que que era tu ir na locadora e jogar um game, cara parece que era mais legal, cara que hoje em dia eu não sei não sei explicar aí eu fiquei muito na vontade, cara eu preciso ter um videogame, cara eu quero ter um videogame em casa aí a gente veio morar aqui na cidade onde estou morando hoje pra quem não sabe eu moro em Gravataí tá Gravataí não, Porto Alegre eu moro em Gravataí Rio Grande do Sul é uma cidade do Rio Grande do Sul caso você seja de outro estado aí procure no Google aí se você não sabia é uma cidade que tem a região metropolitana de Porto Alegre enfim chegando aqui eu ganhei o meu primeiro videogame que é era um SEGA? não, não era um SEGA era o Nintendo? não era o Nintendo era o que? era o que? um DynaVision, cara que tipo assim DynaVision era o nome do videogame mas eu lembro que na caixa tinha Radical escrito vou ver se eu acho pra vocês aí DynaVision todo mundo conhece mas ele como Radical acho que só eu conheci que é o videogame que eu tinha ganhado velho ele tinha tipo assim 200 jogos tinha uma fita que tinha 20 jogos que você jogava só com a pistola sabe? tinha um jogo do pato que você um cara você matava pato e tinha um que também jogava prato que você tinha que mirar era legal, cara ó naquela época hoje você vive realidade virtual, né? naquela época você já conseguia atirar com essa pistolinha na tela e acertava certinho era bem legal e tinha outra fita que você jogava com os jogos e com os controles que era tinha cento e poucos jogos cara que tinha era uma diversão até pra toda a família tinha sinuca tinha um jogo chamado Spartan X que era o que eu mais jogava que era como se fosse um cara que lutava com o Gifu ele tinha que salvar a sua amada no final do jogo era muito difícil eu nunca cheguei a virar aquele jogo o jogo era muito difícil tinha Karateka tinha corrida tinha jogos similares ao Mario era tosqueira na verdade o videogame era tosqueira porque o Danavis se eu não me engano ele consiste em jogos de computador ali dentro e eram salvados naquela fita pra você jogar nesse console que era só uma plaquinha assim ó com a partezinha pra entrar a fita esse foi o primeiro videogame cara foi tipo assim ó quando eu ganhei eu fiquei muito feliz cara muito feliz mesmo só que eu continuei na locadora e se você vai na locadora você chega lá você vê Nintendo você vê Nintendo 64 você vê Playstation 1 aí você tipo meu Deus eu quero um videogame mais legal aí é que começou a morar o problema vou dar um aviso que já foi legal ele ficou um pouco um pouco chato eu queria ter um Nintendo cara eu queria jogar Super Street Fighter 2 cara o melhor jogo de luta já criado na face da terra é o Street Fighter 2 eu queria jogar Street Fighter 2 cara eu precisava do Nintendo aí eu comecei a incomodar o meu pai incomodar a minha mãe mãe eu preciso ganhar o Nintendo cara meu primo já tinha o Nintendo e eu precisava de um até que um dia eu ganhei eu me lembro até hoje no dia das crianças cara eu fui buscar o videogame cara não tem coisa melhor do que você ir buscar o videogame chegar em casa instalar e jogar cara eu ganhei o meu Super Nintendo com o Super Street Fighter 2 cara sem palavras foi um dos meus eu me senti assim ó um cara realizado uma criança muito realizada e eu tinha também Power Ranger Mighty Murphy eu tenho gameplay aqui no canal e Rock Hole Hunter cara que é um jogo assim ó um dos primeiros jogos a botar uma trilha sonora de uma banda de verdade nos seus jogos cara foi tipo assim ó esses jogos me marcaram muito no Nintendo só que o tempo passou e eu queria mais eu queria mais e na sequência eu agora queria um Nintendo 64 porque de novo eu ia no alocador jogava 007 Pokémon Stadium caralho que nostalgia são games assim ó históricos e eu precisava ter esse game resumindo tive duas vezes no Nintendo 64 onde a segunda vez me apaixonei por Resident Evil 2 cara porque pra quem não sabe eles conseguiram botar Resident Evil 2 dentro daquela fita do Nintendo 64 e cara eu virei Resident Evil 2 no Nintendo 64 umas 60 vezes talvez seja por isso que eu tenho uma ligação tão forte com o Nintendo 64 aí vem o Playstation 1 cara o Playstation 1 foi assim ó foi muito rápido cara eu não fiquei muito tempo com o Playstation 1 foi muito rápido eu não sei eu não me lembro dizer o porquê que eu não fiquei muito tempo com ele eu sei que eu fiquei assim ó acho que se eu tive o Playstation 1 um ano foi muita coisa mas mesmo ficando tanto pouco tão pouco tempo com ele eu consegui me apaixonar por franquias como Resident Evil cara e Nick Leaven cara pra quem não sabe eu já falei isso aqui no canal o PES é o Nick Leaven cara então tipo assim eu comecei a jogar nesse futebol aí cara e era muito muito legal cara meu Deus cara foi muito foda também o tempo passou e o Playstation 1 começou a ficar chatinho eu queria o que eu queria 1 1 Playstation 2 eu tô fazendo toda minha carreira gamer aqui pra vocês eu tô fazendo Obrigado.